Música Evento de Moda e Beleza O Televisivo hoje está no prêmio de maquiagem da Avon E conversou com Paolo Oliveira, Sofia Abraão e muitos famosos Confere com a gente Música Paola, e por falar em maquiagem, o que não pode faltar na sua necessaire? Ai, tudo, tudo, eu adoro uma maquiagem, adoro cor, adoro máscara de cílio, blu Eu acho que a mulher é bonita de qualquer maneira Eu também gosto de ser natural, de acordar sem nada Ainda mais que a gente vive muito arrumado Mas uma boa necessaire com coisas que deixem a gente ainda mais bonita Mais condizente com cada momento da nossa vida Sei lá, hoje eu quero estar de batom vermelho e ter ali Ou então, hoje eu quero sair natural, só de blush Então, eu gosto de tudo, eu sou muito suspeita Nossa, uma basezinha, um batonzinho agora que eu estou usando sempre As coisas mais básicas, de maquiagens mais naturais Mas para hoje a gente teve que correr atrás de um profissional Top de linha, porque a gente não podia decepcionar E eu acho que ele fez super bem, porque eu estou me sentindo super... Uma diva Ah, que isso, obrigada Eu queria saber, 24º prêmio da Avon, o que não pode faltar na sua necessaire? Ah, um bom rímel e blush, eu acho que salva qualquer evento E também um corretivo, né? Porque às vezes a gente está numa correria que a olheira grita Para quem te acompanha nas redes sociais, a gente vê você e o Sérgio interagindo Em várias músicas, duetos, eu queria saber, vem aí um dueto ou de repente... Olha, se depender do que o povo está falando, talvez, viu? Porque a galera tem gostado muito A gente toca muito em casa, né? A gente montou agora uma espécie de estúdiozinho dentro do escritório do Sérgio Ele toca vários instrumentos, eu também E a gente canta, então... O pessoal está gostando, quem sabe, né? A gente faz uma apresentação Mas estou brincando, não é nada sério Mas está gostoso A gente não costumava postar esse tipo de conteúdo E agora a gente está se divertindo E o Sérgio se mete muito no teu look? Ah, ele opina Mas eu no dele Eu opino bastante no dele E ele é bonzinho que ele pede a minha opinião Ele não é teimoso Ele mostra a minha foto da prova de roupa Ele quer saber o que está rolando Maioraniva, belíssima aqui no Prêmio da Avon Eu queria saber o que não pode faltar na sua necessaire Ai, eu acho que o meu mala de mantra Uma boa bruxa Temos que estar no feitiço Muito bom Você que vai estar na próxima fase de Eramos 6 Hoje está toda produzida aqui para o Prêmio Naquela época lá, as maquiagens eram mais comportadas O que muda para você do seu personagem Para os dias atuais Essa novela tem uma questão de quase nenhuma maquiagem Muitas vezes, juro Acho que eu nunca fiz uma novela com essa característica Quase nenhuma maquiagem Quase nenhuma Então você vai tirar de letra, né? Porque é belíssima Precisa de maquiagem? Não precisa Galera do Portal Televisivo A partir de segunda-feira Eramos 6 Entra nos anos 30 E a gente vai chegar com a personagem Karine Quebrando tudo Quebrando tudo Marisa Horti aqui no Portal Televisivo Mestre de cerimônias desse prêmio de maquiagem E eu queria saber O que não pode faltar na sua necessaire Olha, amigo Eu frustro sempre esse tipo de pergunta Uma vez me perguntaram isso Eu falei o rosto Entendeu? Porque eu não saio Rímel Rímel corretivo Um truquezinho de beleza que você faz Um truquezinho de beleza Ah, gente É pele Tem agora uns produtos muito legais Que são filtros solares com cor Que já protege Um belezinho Que já faz uma pele Que protege É meio meia cara É isso E você vai estrear agora em Bom Sucesso Eu queria que você convidasse O pessoal do Portal Televisivo Pra te acompanhar com essa trambiqueira É isso mesmo? É, Isadora Ela chama É uma novidade pra mim também Gente, vai ser uma breve participação Numa novela que já é um sucesso E pro final Pra dar um desenlace Aí no casal Do vilão Com a pobre Fabiola Que é a Nana Né, Naná Enfim E nada É pra continuar curtindo Acho que é uma pimenta Aí no final da novela Não Judia da Grazi Não, ela é uma estrela Ela é tão boazinha Não, eu acabo sendo boa Eu sou contratada pelo mal Mas eu Pelas minhas trapalhadas Da personagem Eu acabo trabalhando para o bem Então adorei Marisa, obrigado, viu? Obrigada a você Gostaram das entrevistas? Se inscreva no nosso canal E curta o nosso vídeo Televisivo.com.br